Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23 diz assim, versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, brevemente, bem rapidamente, sobre o que é a depravação total e como, obviamente, a teologia arminiana entende e ensina esse princípio bíblico que está dentro das escrituras. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo um Pouco, deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, ok? É importante salientar que nenhum homem pode salvar a si próprio, tá bom? Por quê? Porque a salvação não emana do homem, a salvação emana de Deus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, não foi o homem que buscou Jesus Cristo para trazê-lo para a terra. Deus manda, no sentido de enviar o Senhor Jesus Cristo à terra, para que ele seja o salvador da humanidade. Então, a salvação não emana do homem, o homem recebe essa salvação. Então, como que se dá essa questão do pecado sendo passado para todos os homens quando Adão peca? Então, a gente vai ler aqui esse artigo, que eu achei bem interessante, para a meditação dos irmãos, tá certo? Veja o que o pentecostalismo e o arminianismo falam sobre a depravação total, tá? A hereditariedade do pecado, olha isso, extensivo, passou para todas as pessoas. Como um ato de pecado individual afetou a todos, né? Como que isso aconteceu, né? Olha que interessante, olha o que ele vai dizer aqui. A Bíblia tem a resposta cabal desta questão. Paulo em Romanos diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. Ele dá a ideia de que todos os seres humanos participaram da transgressão de Adão. E como indivíduos, tornaram-se pecadores. Ele explica os efeitos do pecado de Adão. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Romanos 5, versículo 12. Sempre quando a palavra todos vem no texto e não há nada que restringe ela, ela sempre é expansiva, né? Nunca restritiva. Paulo não estava falando de pecado factuais do dia a dia, mas da herança do pecado. A morte, como punição do pecado, tem um caráter universal sobre a morte e passou a todos os homens. Por causa do pecado de Adão, todos os seus descendentes tornaram-se pecadores e culpados. Porém, Deus providenciou a nossa expiação. Nas palavras de Paulo, outra vez, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque pecadores é o estado da humanidade e não de uma classe de pecadores. Romanos 5, 8. Aí vamos trazer mais aqui. E aí ele vai dizer assim, ó. Portanto, o pecado é hereditário. A sua universalidade deve-se à corrupção da natureza humana. E a palavra de Deus afirma que o primeiro homem violou a vontade expressa de Deus. E por consequência, toda a vida humana se corrompeu. Inevitavelmente, todo homem se depara com a ideia da consciência moral. Esta está tão identificado com os maus impulsos existentes dentro de si, que precisará se esforçar-se para manter o equilíbrio moral e espiritual de sua vida. Não se trata meramente de um impulso momentâneo da sua vontade, mas é algo implícito na sua natureza pecaminosa, que é sinistro e obscuro. A tendência má que se revela numa criança se percebe na semente dessa tendência má. Nesse sentido, toda criança é pecadora, conquanto não tenha culpa pessoal. Não podemos cobrar responsabilidade pessoal de uma criança recém-nascida. A Bíblia e a consciência moral dão testemunho da responsabilidade que temos de nossa vida. Apesar da natureza que temos herdado, na verdade, a herança do pecado se constitui numa condição de vida para a qual precisamos da graça salvadora de Cristo para dominá-la. Por isso mesmo, como pecadores regenerados pelo Espírito Santo, precisamos negarmos a nós mesmos tomar a nossa cruz e sermos crucificados com Cristo. Gálatas 2.20 Então, veja como que as explicações sobre a questão da depravação total estão totalmente alinhadas com a ortodoxia cristã. Tá bom, irmãos? Então, quando diz que nós temos que nos esforçar, é aquela famosa frase de Paulo, né? Aquilo que ele quer fazer, ele não consegue. E aquilo que ele quer fazer, ele não consegue. Aquilo que ele não quer fazer, ele faz. A mortificação do pecado é um ato humano, né? E um esforço humano, através da graça de Deus, de tentar não praticar essas coisas carnais que dominam a nossa vida espiritual. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.